o pessoal peguei o photoshop aqui deixa eu ver aqui peguei agora adobe photoshop elementos elementos for forfim seria 14 elementos 14 e adobe premiere elementos 14 quer dizer mais um dois editor um pra foto pra fazer algumas coisas legais aí né o meu trabalho e vídeo também se eu quiser exportar ou usar aqui ó tá vendo aqui aonde que eu comprei isso aqui no walmart é no walmart tá vendo aí sabe quanto eu paguei nessa brincadeirinha aqui cento e cinquenta os dois cento e cinquenta dólar quanto será que tá custando só um isso aqui é original profissional premiere só um desse no brasil quanto deve tá né tá um absurdo os preços outros agora no brasil aí eu vi cara aqui é muito bom mesmo realmente se lugar que é maravilhoso para se adquirir as coisas aí comprei esse material e de bulha olha aqui que eu tava um nariz aqui uma sinusite danada por isso eu não fui nem para comprar ele mas eu vi achei muito bom preço e realmente estava precisando para minhas edições vou comprar um remédio aqui de nariz não vou mostrar o meu nome tá vendo aí paguei um e cinquenta mas aqui é remédio de nasal spray água e salina né que eu não gosto de usar aqueles químicos forte para o coração essas coisas todas pode fazer mal tô procurando com sempre comer coisas naturais coisas saudáveis né apesar de falar em coisas saudáveis olha o que eu comprei muito tempo que eu não tomo cara a coca-cola muito tempo que eu não tomo e sabe quanto eu paguei cara aqui vocês não vão acreditar cara um e cinquenta um e cinquenta e se transferir mudar isso para o real sai a metade do preço ou menos que a metade do preço que tá no brasil a coca-cola e essa daqui é de dois litros dois litros aí ó pode ver aí ó cadê 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 tá vendo lá o reflexo com certeza tá fazendo vocês às vezes não vê aí eu tô vendo pelo vídeo aqui né e é isso cara como o que mais eu comprei aqui tudo eu paguei 200 bola uma outra coisa que é caro pra caramba no brasil que eu sei que é muito caro olha e esse remédio aqui sabe quando eu paguei tá vendo isso aqui 9 10 dólar 10 dólinha e outra coisa comprei aqui esse chicletinho fiz a comprinha hoje tô mostrando aqui você não tem nada para fazer hoje é domingo não tô em casa minha esposa trabalhando hoje eu tô em casa domingo eu não trabalho né nem na igreja eu pude ir muita dor cara de madrugada foi ferrado então comprei um as partilha aí para para resfriado que eu tô trabalhando agora mudei de trabalho trabalhando numa empresa de é tipo um açougue mas não é só eu tenho que fazer a a pacotagem das carnes e a gente tem que ficar dentro frigorífico menos de zero grau são oito horas direto às vezes eles precisam de gente para trabalhar no sábado quando eu posso geralmente eu não posso que eu tenho que ver meu filho e às vezes eu tenho que tocar também mas sábado também ele precisa de gente e africa tem que botar casacão como se fosse andar no inverno né cara e aqui você ainda tá inverno imagina você entra trabalhar no frio e sai para fora fica no frio só em casa mesmo que você fica quentinha às vezes fica frio em casa também fazer o que mas já acostumei cara já acostumei tô parecendo até um um minossota quem nasce em minossota né sério cara no outro dia minha esposa até riu então achou engraçada que eu peguei o carro aí levei ela para o trabalho aí eu tava de camiseta saí com a roupa do corpo de pijama e umas aquelas sandália que esquenta o pé que eu nem sei o nome em português mas aí ela falou porta tá parecendo até um minossota minha esposa é mais frenta que eu cara engraçado né a gente sai do rio faz calosão de 40 graus é claro que eu depois eu saí fora também fui para Europa né mas a gente não perde né aquela coisa do do calosão e cara ela é mais frenta do que eu cara e e assim tô acostumado já trabalhando pesado e pesado esse trabalho não é que é tão pesado não é tranquilo para caramba tem para botar na máquina né pegar muita salsicha muita cara muita muita salsicha você pega lá vários tipos de salsicha com queijo salsicha normal de hot dog né salsicha linguiça que aqui fala salsicha também linguiça pesada é defumado e e fora salsicha também tem aquelas pedaço de bisteca assim defumada também tem que pacotar e rapaz muita carne cara muita carne e por incrível que pareça quando eu fui o primeiro dia lá trabalhar com isso cara eu eu quando sair de lá já queria ir para o mercado comprar salsicha cara de tanto ver salsicha eu fiquei com vontade de comer salsicha né geralmente tem gente que ver a mesma comida o dia inteiro acho que ela fica enjoado e não quer mais comer o contrário eu passei a querer comer nem ligava muito e agora eu passei a querer comer salsicha engraçado né cara mas é isso cara aqui é não tem nada não é novidade isso né só para a novidade é que que eu tô com esse programa aqui nesse software que vou ver se eu consigo melhorar acho que eu tô melhorando aí né gente porra deixa um comentário aí também para mim saber porra às vezes eu acho que que meu canal tá bloqueado no Brasil porque ninguém comenta mais nada ninguém se escreve mais parou no mil e pouco cara meu canal desde quando eu fiz parou em mil e pouco é mil duzentos e pouco cara me desculpa que eu não sei a quantidade certa mas eu agradeço vocês que estão inscritos no meu canal e estão sempre acompanhando aí e poxa divulga para os seus amigos e dá moral também para o Samuquinho aqui né sempre passando informação de música aí outras informações pô vamos fazer uma troca aí não é que também me interessa muito tem milhões de escrito um milhão que eu não vivo só aqui né minha vida não é só aqui isso aqui tá vendo é um aquário para certas pessoas eu não cara eu tenho minha vida aqui fora também tem minha privacidade privacidade que eu não vou contar entendeu minha privacidade isso que eu falo aqui algumas coisas que eu comento é só um terço da minha vida do que eu faço mas eu faço muitas outras coisas tenho meus hobbies também que não não digo aqui mas se um dia for preciso para que sirva para alguém ajudar alguém alguma coisa não sei né se ajudar pelo menos zero vírgula zero zero vírgula zero vírgula zero 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 um só você que escutou para mim já está bom já está de bom tamanho beleza cara um abraço ó fica com Deus é um prazer ter você aqui nesse canal dá um joia aí dá moral aí entendeu agora se você não gostou pode dar um dislike para mim não faz diferença nenhuma né mas seria bom se desse o like aí para que as pessoas pudessem ver esse meu vídeo valeu abraço